Fala, pessoal! Aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo aqui da série Histórias de Tenente eu vou, na verdade, contar uma história de cadete. Vou contar aqui um pouco da história envolvendo os 100 dias. Você vai ficar sabendo o que é os 100 dias. Então já chega destruindo o like aí, já curte o vídeo, beleza? 100 dias da Amã, pessoal, nada mais é do que o dia onde faltam 100 dias para os aspirantes do quarto ano se formarem. Se você não sabe, na Amã, nós temos quatro anos de formação. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano. E temos o ano inicial que fica na Escola Preparatória de Cadete do Exército. O cadete do primeiro ano é chamado de bicho. O cadete do segundo ano é chamado de calouro. O cadete do terceiro ano, eu quero saber se você sabe como é chamado o cadete do terceiro ano da Amã. Deixa aqui nos comentários, tá? Para a gente ver se você sabe. O cadete do terceiro ano. E o cadete do quarto ano, ele é chamado de aspirante. Ele não é aspirante, é oficial ainda. Mas ele é chamado de aspirante, de aspira. Então, os 100 dias é o dia mais esperado, né? Depois do dia do aspirantado mesmo, que é o dia da formatura. Que é o dia onde faltam 100 dias para a formatura em si, tá? E nesse dia, nesse dia, acontecem muitas coisas muito estranhas na academia, cara. Muita coisa. Eu não vou te contar o que acontece nos 100 dias da Amã. Procura saber, tá? Se você tem algum cadete aí conhecido seu, cara, procura saber. Mas você vai saber o que acontece nos 100 dias quando você estiver lá na formação. Agora, são coisas muito estranhas, tá? Diz a lenda, diz a lenda que nesse dia, cara, os cadetes do quarto ano, eles saem tocando o foda-se na academia. Diz a lenda. Eu não lembro muito bem, né? Foi um dia muito nebuloso aí na minha formação. Não lembro muito bem. Mas diz a lenda que aspirantes do quarto ano, né? Já jogaram granada de gás lacrimogênio na ala do primeiro ano. Tem até um tal de palhaço flexão, né? Que, porra, sai tocando o foda-se junto com o monstro da infantaria. Cara, cavalaria, sai tocando o foda-se com os cavalos. Cara, você, você que vai ser cadete da Academia Militar das Águas Negras, não, eu tenho certeza, você não vai esquecer os seus 100 dias. É o maior farol, depois da formatura em si, né? É o maior farol que a gente tem, é chegar nos 100 dias. Porque, chegando nos 100 dias, aí, né, 99, todo dia a gente conta, cara. Quando a gente tá indo pro TFM, por exemplo, quando a gente tá indo pro parque, né, que o parque é onde a gente tem as instituições militares, né? Aí tem o parque de fantaria, o parque de cavalaria, tá? Quando a gente tá indo pro parque, a gente vai cantando e a gente vai cantando, pô, isso faltam só 9, 9, 9 dias ou 9, 8 dias. A gente vai contando todo santo dia até chegar no dia 00, cara, que é o dia da formatura na MAM, que, sem dúvida alguma, até hoje, né, eu tenho, vou fazer 30 anos de idade no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, e até hoje foi o dia mais emocionante da minha vida e eu tenho certeza que se você for pra qualquer escola de formação, cara, pra ESA, pra SPCEX, pra MAM, pra AF, pra IPCA, enfim, o dia da sua formatura vai ser um dia inesquecível, beleza? Então, ó, só um pouquinho pra você do que é o 100 dias, hein, não vou contar o segredo também, não, porque eu não quero acabar com as místicas da academia, tranquilo? Fela missão, curte o vídeo, não esquece, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição e até a próxima, tchau, tchau!